Para quem acompanha o BBB 24, 24 horas no PPViu, souberam da notícia que Matheus, o Alegrete, venceu a prova do anjo. O que isso quer dizer? Automaticamente ele vai imunizar a sua amada, que estava na mira do líder. Em uma conversa dentro do quarto do líder, Fernanda esteve com Rodriguinho. Obviamente, Rodriguinho fez um pouco da cabeça de Fernanda, dizendo que o alvo dela tem que ser Bia, porque Bia é uma pessoa que fala bastante, interrompe, fala alto e não está nem aí se você está falando também, o que vai prevalecer é ela. Então, o Rodriguinho falou bem assim para Fernanda. Fernanda, é o seguinte, quando você for falar que vai indicar a Bia para o paredão, você simplesmente fala assim, você não era o meu voto, mas como você é mal educada e fala bastante, você vai para o paredão simplesmente por causa disso, você não cala a boca para nada, toda hora fala bastante. Pois é, gente, eu quero saber a opinião de vocês e se vocês concordam com isso. Na festa dessa madrugada, Fernanda disse para Michel que Beatriz é uma pessoa dodói da cabeça que precisa tomar remédio. Então, isso acabou pegando mal nas redes sociais, porque da forma que Fernanda falou, pareceu mesmo que estava dizendo que Bia era uma retardada, né, gente? Mas eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto aí. Realmente, Bia é bastante alterada, mas não quer dizer que ela tenha problema, porque para quem acompanha ela nas redes sociais, notaram que ela é exatamente assim, ela vive no meio do povo, fala alto, fala na loucura, sem pouca dicção, e é isso mesmo, gente. Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Essa vai ser a indicação de Fernanda, ela já declarou que vai voltar em Bia. Deixe no comentário sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal, com mais informações sobre o Big Brother Brasil 24. Eu volto aqui e informo a vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.